Muita dedicação, muito estudo, estão aqui ganhando essa bolsa durante três meses. Vão poder ajudar, ajudar os seus amiguinhos que têm alguma dúvida em alguma determinada matéria. Então, vão ficar três meses na escola tentando ajudar esses alunos. Eu acho que o Bolsa de Escola talvez seja um dos projetos mais interessantes da Prefeitura de Macaé como um todo. Ele surgiu, ele surgiu, até com o tempo da última vez aqui, seis e meia da manhã, a prefeita Luiz me negou falando Vamos montar o projeto Bolsa de Escola. Falei, o que é isso, prefeito? Vamos dar a bolsa dos melhores alunos da escola. Falei, então tá bom, vamos sim. Dez horas da manhã já estava sendo votado na Câmara esse Bolsa de Escola. Então, em menos de quatro horas foi executado e talvez seja um dos problemas mais interessantes. E podemos dizer agora, pessoal, fizemos toda a estatística diferente do primeiro e segundo de mestre e as notas melhoraram em 95% de todas as turmas que foram lançadas pela Câmara. 95% das turmas, as notas melhoraram. Tivemos vários alunos que estão bicampeões aqui, estão retornando aqui para ganhar. Então, eu acho que é uma forma de cada vez mais o aluno se esforçar, se empenhar para ganhar a Bolsa de Escola. E lembrando a vocês que no final do nono ano, quem quiser, vai fazer uma prova também para o colégio de aplicação, que é da Prefeitura Municipal de Macaé também, os melhores alunos. Logicamente, eu não tenho dúvida que vocês são fortíssimos candidatos para entrar no colégio de aplicação, que é de 42 mil alunos na rede. Nós estamos aqui escolhendo 100 alunos. E vocês estão... De 42 mil alunos, 100 alunos são vocês. Então, parabéns. Vocês também podem fazer os alunos o curso de inglês e espanhol no Centro Municipal de Idiomas. Pois poucas pessoas sabem que existem, mas você pode estudar durante 4, 5 anos. Curso de inglês gratuito, completamente gratuito. Podem fazer vários tipos de cursos lá no CETEC. Lá no CETEC, curso profissionalizante. Tanto o aluno como o pai do aluno. Mais de 40 mil pessoas já se formaram lá no CETEC com cursos profissionalizantes. Então, pessoal, eu acho que são várias ações que nós estamos sendo realizadas na educação do município de Macaé. E eu, mais uma vez, vim aqui a parabenizar, agradecer ao prefeito Aluíde por a oportunidade de a gente estar trabalhando bastante para a educação do município de Macaé. Muito obrigado, pessoal. Aplausos Obrigado.